Fala família Palestrina Maravilhosa! Estamos aqui, direto do estádio do Canindé para acompanhar Palmeiras contra a Portuguesa. Corremos para chegar, chegamos aqui em cima da hora. Ali a torcida da Portuguesa, ali a Leões da Fabulosa. Para cá, olha que legal, a Mancha Verde. Bora manter, bora manter o 100% hein galera. Fala família Palestrina Maravilhosa! Estamos aqui, direto do estádio do Canindé para acompanhar Palmeiras e Portuguesa. Palmeiras vem com o time da hora aí, Caio Paulista está de titular, o Luan também. Bora, já vai começar o jogo, estamos montando aqui o estádio do Canindé, o centro de São Paulo. Bora! Nosso Henrique titularzinho de novo, Veiga, Lopes, Caio Paulista, Marcos Rocha, José Rafael, Aníbal Moreno, Murilo, Piqueires, Luan, nosso querido... Não, 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 não. O time está entrosado, é o Henrique e o Lopes, bora. Meu Deus do céu, Piqueires, meu amigo, ele que escorregou, não foi? Acorda, velho! Vocês estão dormindo? Volta! O que eu queria mostrar é o placar ali, olha. Eu gosto das cores, é um pouquinho. Ah, é até baixinha. Não façam! Não façam! Nem façam! Oh! Vamos ganhar a boca! Que é isso? Boa! É isso, tem que estar com o outro. Tivada! Caramba, Aníbal é um monstro! Ela tem uma média de sete... Desarme, sete, oito desarmes... Não, mais, era oito desarmes por jogo. Aníbal Moreno pelo Racing, tá maluco? É pelo desarme? Que amarelo, pô! Vem o amarelo, se tiver louco! Vai lá, meu! É! O Danilo, toda uma bola! Você vai pra lá, vai correr pra lá, ele vai abrir pra você, ele vai receber a bola, depois você vai chutar para o gol e vai pra lá, abre o jogo! Abre o jogo, moleque, vai lá, rebeta! Dá a bola, dá pro senhor, vai, vai! E aí, Balmore! É isso! Rasta não pode faltar! Que da bola! Caralho! Meu Deus! O Everton! Foi o Everton de novo! Monstro! Sacrado! Depois critica! Mas é o que? O cara errou uma vez! Mas é o que? Mas é o que? Mas ele é um monstro! Você não pode negar que o Everton é um monstro! Bora lá, bora lá! Vamos! Bom, três coisas! Você não faz falta, você para de aclamar e para de puxar ele! Você tem que parar de puxar ele! Você tem que parar de puxar ele! Vai querer ser cruzamento! 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 O URSS matou! Matou a muralha de velho! Esse cara é louco! Tô f***ando! Malta uma galera! Vamos! Aí são os camarotes! Tô f***ando! Quase! É isso! Eu vou pressionar! Vou pressionar! Meu Deus do céu! Jornal da Água! Gente, o Amar tá revisando o lanço! Não faz nada! Caramba, o jogo parece pra caramba quando tem um outro ataque e ele tem esse jeito que tá bom! Não dá mais pra dar 20 segundos, seu m***! É o nosso primeiro tempo, galera, hein? Eu acho que é aquela que está aí na Espinosa, tá ligado? Alô, TNT Sport! Estou falando aqui do canal da loira palestina, hein? Eu tô aqui, viu? Já já é um terceiro aí, porque eu não sei. A bola para o segundo tempo, avante palestra, vamos pra cima, garantiu os três pontos do Paulista. Vamos lá! Não vai no barco, agora resta essa aí com o avanço, né? Achei do Paulista. Acho que é uma opção. 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 Quase, bora, é isso? Temos um jogador a mais. O... o Abel ia colocar o Lazaro Esteve, não sei. Ainda vai manter as suas instituições? Acho que sim. Olha lá. Modo e Lazaro Esteve. Não vai botar a correria. A fumaça no jogo. É isso que a gente quer. Ei, ei. Fumaça e correria também. Beba muito líquido. Beba muito líquido. Viva! 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 do Flaco Lopes de cabeça, 1 a 0, o Abel que ia fazer 3 mudanças e acabou voltando atrás, os meninos não entraram, vai entrar em Chate Rios. Caramba, não entraram, mano! Salve, vencedor, o terceiro pará, vamos pra cima, morro, hoje não viste a morar. Vamos pra cima, morro, hoje não viste a morar. Salve, vencedor, o terceiro pará. Salve, vencedor, o terceiro pará. O terceiro pará, vamos pra cima, morro, aslou, aslou. Nossa, Lázaro, você já ficou melhor do que eu queria esse jogo todo, amiga, é verdade. Alguém sabe cruzar, não é mesmo? Alguém sabe cruzar o Lázaro, respeita. Vamos lá, vamos lá. Meu deus, velho! Meu deus, velho! Meu deus, velho! Bula! Viva! 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 �l Viva o deus! Viva! 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 Agora você se surpreendeu, porque o chute é o que você tem de melhor. Parabéns, Golasco, até babando. Expressionada com esse gol lindo, ajeitada do Rio de acompanhar Golasco. Caramba, meus amigos, que golaço do Gabriel Menino, a gente jogava linda 2x0 pra coroar nossa vitória com esse golaço. O Gabriel Menino é bom que dá confiança, né? Meu Deus, sai, meu Deus, mano, que isso, o jogador tá confundindo. Enfim, ai, que vitória. Rapinho, acaba o jogo. Vai se tá aplaudindo. Final de jogo, família Palestrina. Final de jogo, vitória mega importante, mantendo a nossa invencibilidade, colocando a gente como líder geral, porque esse jogo era um jogo atrasado, né? Enfim, ganhamos 2x0, mais três pontinhos pra conta. E foi um jogo, assim, bem pegado. Não achei o jogo maravilhoso, mas foi um jogo que Palmeiras se impôs sobre a portuguesa. E com um a menos, aí complicou de vez pra Lusa. Ganhamos mais três pontos, vitória importante, invictos no Paulista. Bora, avante palestra. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, deixa o comentário que você achou do vídeo também, beleza? E se inscreva no canal, galera, é muito importante, por favor. Boa! Vamos ver quem vai falar ali, ó. Primeiro almoço da portuguesa. Olha lá, Flaco. O Flaco, o Flaco. O Flaco vai falar com a TV. Olha lá, Flaco recebe o prêmio. Crack do jogo, né? Acho que foi o mesmo jogo. Parabéns, Flaco, mais um gol. Artilheiro do Palmeiras da temporada. Esse é o ano, garota. Arrasa. E aqui, ó. Olha, tá aceitado, menino. Vai dar. Dá pra o isquezinho. Meu com a menina, olha. Dá pra o menino ali, ó. Ó, parabéns pela atitude. Fazer. Mais uma vitória que tivemos aqui, hein? A banho de palestres. Não. A banho de palestres. A banho de palestres. Antes do ano, não. Antes do ano. O que você está aqui nesse vídeo? É, né? Deixa lá, né? Olha, né? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha aí. LIMA a caralho de palestres. É, cara. Olha, olha aí. Qual a caralho de palestres. Olha, olha. Olha aí. Vamos lá, olha. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight